Não necessariamente são empréstimos ao clube. Entende-se como empréstimo, mas houve uma negociação com o representante de algum atleta, quando nós trouxemos algum atleta, eu vou falar especificamente no caso do Matheus Vital. Esse valor que consta no balanço que a gente deve ao Carlos Leite, especificamente, foi na aquisição, não foi dinheiro emprestado, me empresta aqui que eu estou sem dinheiro, não. Foi na aquisição do Matheus Vital que nós não tínhamos recurso, acabou ele fazendo o negócio com o Vasco e a única forma que existe para a gente pagar qualquer terceiro que não faz parte do futebol, vamos dizer assim, é um contrato de multa.